Olá, muito boa noite. Pois o vigésimo Mundial Master de Atletismo termina agora no próximo domingo e desde o dia dezesseis de outubro da outra terça-feira quatro mil cento e oito atletas de oitenta e dois países estão aqui na capital gaúcha realizando provas em quatro locais. No programa de hoje, no Cidadania de hoje, vamos falar um pouco sobre esse evento que se realizou pela primeira vez aqui na América do Sul. Está conosco o diretor técnico da Associação Brasileira de Atletismo Master, professor da Universidade Federal de Viçosa, a Dilson Osses. Boa noite, seja muito bem-vindo, já conhecia bastante o Rio Grande do Sul, tá falando assim de Minas, mas pelo que eu visto, assim, é uma troca muito grande, né? Desde os dezoito anos que eu venho ao Rio Grande do Sul e, posso dizer, conheço todas as regiões do do estado e agora, principalmente nesses últimos quatro meses em razão do campeonato, eu tive que me fixei aqui no Rio Grande. Como atleta, como professor e agora como diretor técnico? Como diretor técnico, basicamente como diretor técnico pra fazer a parte de preparação, né? No aspecto técnico do do campeonato. Outras pessoas fizeram parte também em outras áreas, por essa razão, a gente tá tendo a estrutura do do campeonato que o, sobretudo, o governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre estão disponibilizando aos aos atletas que vêm de oitenta e dois países. Olha, sabe, o professor Adilson me dizia há pouco e até me surpreendeu, assim, que aqui na América do Sul, Porto Alegre é um ponto excelente, digamos assim, um excelente ponto pra receber esses atletas, por quê? Bom, esses eventos de massa são pouco comuns aqui no Brasil e de massa mesmo, não é, são quatro mil atletas, não vou dizer que estejam os quatro mil todos aqui, mas uma, uma, cerca de cinquenta por cento vai ficar pelo menos metade do tempo. Ou seja, dez dias, praticamente. Dez dias, nós temos, quer dizer, nós temos um público que se fixa por conta própria e utiliza a rede hoteleira e outros aspectos de ordem técnica, essa é, principalmente, a... A gente tá vendo imagens de abertura ali, só pra, enquanto tu fala. O aspecto da, da, da distância entre as pistas que, comparado com outros campeonatos mundiais, é a menor de todas. Sobretudo, então, não só dentro das pistas, como também, quanto a área de provas de rua, com a maratona e a, a marcha. Aqui, a, das pistas, o que a gente teve foi aqui no sete, bem, no menino Deus ali, entre a rua Érico Veríssimo e a Múcio Teixeira, Marinha do Brasil, Sojipa e a Ezef e a... É, a Marinha do Brasil, a Sojipa e a PUC, que são os locais de provas de pista. E aqui, na Marinha e no gasômetro, são as provas de rua. E como, e tá, e tu tu dissesse, então, que é importante por causa dessa proximidade do... Essa proximidade... E a infraestrutura também foi boa. E a infraestrutura também foi adequada, comparado com outros campeonatos, alguns aspectos, claro, como sempre, a aspectos positivos e negativos, e outros negativos, mas, sobretudo, a parte da infraestrutura, tá? Quanto ao deslocamento, quanto à facilidade de deslocamento, dada também pela distância e pela, pelos aspectos de circulação de Porto Alegre, é que permitiram a, a, um conforto muito grande ao atleta, essa facilidade que ele tem de se deslocar. Como é que foi pra organização? Tu dissesse que chegasse quatro meses atrás aqui. Tua expectativa já, tu já tinha uma expectativa, assim, desta forma? Ou, ou ao longo desses quatro meses, alguma coisa te surpreendeu? É, houve uma recomendação da, da WMA, né, que é a Federação Internacional de Atletas, eh, Master, para que a, a pessoa que, enfim, ficasse diretamente ligada a essa parte técnica, eh, ficar, fosse da cidade. Como eu não era da cidade, eu tive a recomendação pra me... Lidantes. Me mudar pra cá, tá? E tem, sim, que foi uma, uma experiência muito boa do aspecto pessoal, mas, sobretudo, eh, no aspecto de preparação, fez, fez, fez com que a gente pudesse tomar providências que antecedesse, tá, ao evento. E, muitas vezes, essa, essas providências, elas são necessárias, e que, durante o evento, você percebe que tudo que você fez, já, já foi E agora a arbitragem é que toca a competição, a secretaria, o departamento médico, a parte do transporte, a parte de segurança e tudo mais. Porque basicamente, o Master de Atletismo, a média da idade dos atletas é bem maior do que dessas competições de jovens. E aí o que isso implica? Bom, o Master de Atletismo, ele se inicia aos 35 anos. Nesse campeonato, a média está em torno de 56 anos. Isso faz com que a gente tenha... Por que é diferente e por que é tão complexo um campeonato mundial, um campeonato de Master? Nós temos, primeiro, um programa de provas que supera o programa olímpico. Por exemplo, no atletismo você tem, em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, incluindo homens e mulheres, você tem 47 provas. Aqui nós temos 54. E além do mais, multiplicado por 22. Por quê? São praticamente 11 categorias de idade, a cada 5 anos é uma categoria de idade, com especificações próprias de cada uma, com relação a peso, a altura de barreira, a distância e tudo mais, que faz com que você tenha um volume a ser trabalhado de circulação de informação, de resultados que vão desaguar na premiação, bastante elevado. Um outro dado, por exemplo, é que nesse campeonato, essas provas, essas 54 provas, elas geram cerca de 2.800 medalhas. São mais ou menos, vamos dizer assim, 900 cerimônias de premiação. Que é bem bacana. Mas eu vou te convidar agora para acompanhar, porque os participantes desse Mundial de Atletismo, a gente está acompanhando aqui nas imagens, eles esbanjam vitalidade. Representantes de 82 países que falam diferentes idiomas e se comunicam utilizando, é claro, a linguagem universal que é do esporte. Os competidores do Mundial de Atletismo Master, vindos de 82 países, esbanjam saúde e disposição. Muitos campeões em modalidades esportivas contam com orgulho as vitórias obtidas ao longo dos anos. A conversa é limitada entre as delegações, pela variedade de nacionalidades. Mas este competidor, vindo da Argentina e radicado nos Estados Unidos há 30 anos, garante que há outras formas de comunicação, além da verbal, que permitem a troca de experiências entre os participantes. Uno se encontra com gente de muitos países que não fala o mesmo idioma e se leva muito bem e nos divertimos. E apesar de que não entendemos, há um idioma universal que nos faz estar todos juntos. Johnny também faz parte da delegação americana. Recordista mundial com títulos em triatlon e saltos, ela conta que o esporte entrou em sua vida pelo estímulo dos pais, também atletas. Pela primeira vez realizado na América Latina, o evento reúne em Porto Alegre 4.160 participantes entre 35 e 99 anos de idade. As maiores delegações depois do Brasil são a Argentina e Chile, mas há países também representados por apenas uma pessoa. Da Argentina vieram 550 atletas e do Chile mais de 300. Esta competidora, que faz parte da delegação chilena, destacou a acolhida dos gaúchos. É a primeira vez que ela visita o Brasil e pretende retornar ao país de origem com a medalha dos 5 mil metros de corrida. Tudo muito acolhido, muito agradável, a gente, o entorno, esta alegria de compartilhar com outros atletas de outros países. Enfim, um monte de emoções, é todo um conjunto. Uma competição deste porte exige preparação prévia dos atletas para evitar qualquer imprevisto, especialmente de saúde. O evento é um teste para a Copa do Mundo. Por isso, a comissão organizadora do evento colocou à disposição dos competidores mais de 100 tradutores bilingües e profissionais da área de saúde. Segundo este executivo de esportes, por se tratar de competidores da maioridade, o atendimento é quase personalizado. Além disso, cada delegação conta com um chefe que recebe informações atualizadas sobre as 29 modalidades em 14 categorias masculinas e femininas. Isso faz parte de uma estratégia de Porto Alegre se tornar uma host seat para grandes eventos esportivos. Pois, professor Adilson, a gente pôde, assim, ter uma rápida noção, uma das matérias que foi já no começo da semana, lá no começo do Master. Mas o senhor falava também que o importante é que há uma oportunidade maior para os atletas da América Latina, da América do Sul, participarem, já que ele se realiza aqui. O que não ocorre quando é na Europa, na Ásia, em outra... É, nós calculamos que cerca, de acordo com a participação média dos países sul-americanos e mundiais que são, que têm acontecido fora da América do Sul, comparado com o número total de inscritos, cerca de 85%, o que dá mais ou menos entre 1.700 e 1.800 sul-americanos, estão tendo uma oportunidade de participar de um Campeonato Mundial e que eles não teriam condições de ir, caso não fosse aqui na América do Sul, ou principalmente aqui no Brasil. Mas a média, mesmo que seja acima de 35 anos, a média de idade é entre 50 e... A média é a parte de 56 anos, essa é a média, mas nós temos competidores desde 35 até 99 anos. É, a gente viu ali, né, muitos... Nós temos dois competidores e muito... Até um daqui, de Porto Alegre, bem... É, tem um. Então, o que nós temos aqui, é, hoje, né, e com o passar dos anos, algumas categorias que antes bastava a inscrição e que ia ter sempre um ou dois, nós temos a categoria de 80 anos, algumas provas que têm semifinal e final. Quer dizer, hoje você já tem, em certas provas, 18, 19 participantes, tá, na faixa de 80 anos. E um número bastante expressivo já na faixa de 90. Antes era muito raro ter-se atletas na faixa de idade de 90 anos. 95 já tá aumentando e aqui em Porto Alegre nós não tivemos nenhum atleta, nenhum competidor com mais de 100 anos. Certo. E, assim, ó, quanto é que se fala muito que isso é uma experiência pra Copa do Mundo? O senhor, que é do mundo do esporte, aí, o que que o senhor acha? O senhor acha que isso pode ser aproveitado pra um outro evento grande, que vamos ter no ano que vem, a Copa do Mundo, por exemplo? É. Pode ser um parâmetro? Pode ser um bom parâmetro, sobretudo pra áreas que não são exatamente a minha, como a área de segurança, a área da saúde e a área de transporte, né, porque nós tivemos 4 mil pessoas, né, o teu, um número bastante elevado. Elas vêm acompanhadas, normalmente, os atletas, vêm com o esposo, o marido, os atletas. Exatamente, você tem 4 mil inscritos, quer dizer, em média, você tem quase 1.8, quer dizer, praticamente nós temos 7 mil pessoas, 8 mil pessoas aqui, que estão aqui só por causa do Campeonato Mundial. Sim, e que fazem outras coisas, né, tem muito mais, assim, que, por exemplo, de jovens que se, que tem, assim, algumas coisas mais específicas da festa, esses atletas têm um restaurante, o passeio, tem circular. O passeio, é porque está muito ligado o aspecto do campeonato com excursões, a região, por exemplo, é uma grande oportunidade, por exemplo, como eu já tive em campeonatos sul-americanos e até mundiais, em cidades ou países que, por iniciativa própria, talvez jamais fosse. No entanto, pelo fato de ser um campeonato de atletismo, a gente vai porque está marcado naquela cidade. Muitas vezes a gente tem bastante, uma surpresa bastante agradável de conhecer regiões que a gente não escolheria, porque talvez são regiões de pouco apelo turístico, mas, no entanto, você sempre observa que tem sempre alguma coisa, qualquer região do planeta, sempre tem uma história, tem algo, uma, 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 um acidente. Como é assim? Em outras cidades próximas, é isso? Um rio, um mar, uma praia. Nós temos aqui a Serra, não sei se muita gente foi para a Serra Gaúcho. E, sobretudo, aspectos de que você tem o contato com culturas bastante diferentes. Então, essa oportunidade, somente você sendo puxado por um campeonato, é que você vai a essas regiões. Deixa eu lhe pedir licença um pouquinho agora, porque hoje no programa a gente tem, fala sobre acessibilidade. Hoje é sexta-feira, a Mariana Baia já está aqui. O que tu destaca para hoje, Mari? Boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite ao nosso convidado.